Apesar de ter muitos seguidores não evangélicos e de esquerda, Isadora Pompeu revelou que vota em Bolsonaro. A cantora gospel afirmou que talvez ele não seja o melhor, mas seja o necessário para o momento, e que jamais votaria em candidato que vai contra os princípios cristãos e que ela defende. Isadora foi elogiada pela ala conservadora, mas alguns seguidores de esquerda a chamaram de bolsominio. Veja o vídeo. Política é top para quem curte política, mano. Entendeu? Eu acho que assim, eu não gosto de política, mas eu tenho princípios. Se fere os meus princípios, não entra na minha política. Entendeu? Os meus princípios vêm antes de qualquer coisa. Pô, se o cara está apoiando uma parada que vem contra o meu princípio, mano, não tem como eu apoiar. Eu sou bolsominion ou bolsonarista ou o que for, mano, por falta de opção. Não é uma parada... Ai, vou botar o Bolsonaro na minha testa. Gente, ele não representa tudo que eu acredito. Ele não faz tudo que eu acho que é certo. Faz muita coisa errada, fala muita coisa sem noção. Tem atitudes que não são convenientes, mas é o menos pior que temos. E glória a Deus por isso, velho. Talvez ele não seja o melhor, mas seja o necessário para o momento. Entendeu? E aí, qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos, deixe o seu like para nos ajudar. Muito obrigado e até o próximo! E aí, qual a sua opinião?